Muitas vezes a gente ouviu falar que a vida é uma escola. E não é que a vida é uma escola mesmo? Mas tem um momento que a gente vai para a escola, senta na carteira escolar e tem os professores lá expondo a matéria. E a gente tem ali uma liçãozinha de casa, tem que prestar atenção, dar uma olhada no colega do lado. Mas tem um momento em que acontece a prova. E na prova a gente vai ver se aprendeu mesmo. No colégio que eu estudei, eu tinha muitos professores que davam toda a parte teórica. Mas no dia da prova, vinha um professor diferente, que às vezes nem te conhecia. Como você sabe, você que tem me acompanhado, eu tenho diversos professores espirituais. Eu tenho o Dr. Gabriel Cousins, tenho a Byron Katie, tem o Howard lá no Havaí, tem a Jasmo Rhin. Uma série de professores que eu acompanho, que assisto às aulas deles, faço cursos online com eles, vou nos retiros deles, porque eles são os meus professores que trazem toda a teoria daquilo que eu preciso saber para viver melhor e para crescer na minha consciência, na expansão da minha consciência. Eu vou compartilhar hoje com você uma parte da minha vida antes de eu conhecer todos esses professores. Um pouco antes. Então, desde muito jovem, eu gostava muito de estudar sobre espiritualidade. E eu li muitos livros de uma filósofa que é conhecida como ter uma literatura, assim, bastante complexa, difícil de entendê-la, chamada Helena Blavatsky. Depois eu conheci a antroposofia e li bastante coisa do Rudolf Steiner. E muito jovem, eu tinha 19 anos, eu já dava aula desses temas, assim, tão complexos como a teosofia e um pouco da antroposofia. Muito bem. Tudo isso é muito bacana. Tudo isso é muito curioso, assim. A mente gosta de saber sobre as filosofias, sobre espiritualidade, sobre o que existe além do céu e da terra, não é? Mas e na prática, como é que fica? Então, na minha vida pessoal, eu tive a seguinte experiência. Eu sabia muita coisa. E eu sempre fui uma boa professora, bastante didática, assim. Então, como eu falei, eu dava aula desses temas. Mas aconteceu uma vez que um namorado que eu tinha disse que estava gostando de outra menina. E sabe o que aconteceu comigo? Eu caí de cama por duas semanas. Eu não conseguia comer. Eu não queria falar com ninguém. Eu fiquei em um estado de tristeza, uma quase depressão, por duas semanas. Mas eu me lembro que nessas duas semanas na cama, eu pensava a seguinte frase. De que adianta tudo isso que eu sei? Se nesse momento, eu estou aqui nesse estado de sofrimento. Então, o que eu quero compartilhar com você hoje, nessa reflexão, é que a espiritualidade tem que ser prática. O meu professor espiritual, Howard Wills, lá do Havaí, ele diz assim, espiritualidade é praticidade. Se você não consegue colocar na sua vida isso que você está aprendendo, simplesmente não serve para muita coisa. Então, a gente tem os professores espirituais. Como eu mencionei, o Howard, a Byron Carey, o Dr. Cousins e tantos outros aí, que me ensinam tanta coisa. Mas quem é que vem e aplica a prova? Quem é que vem e aplica a prova? Esse namorado que eu citei, nesse momento, ele era o professor espiritual me aplicando a prova. Então, nós temos os professores espirituais da teoria e nós temos os professores espirituais que aplicam a prova e que trazem para a gente o desafio. Naquele momento, aquele namorado foi o melhor professor espiritual que eu podia ter. Porque aquela experiência fez com que eu pensasse como eu coloco tudo isso que eu sei na minha vida para que ela seja pacífica, amorosa, maravilhosa. E eu não esteja aqui nessa cama sofrendo desse jeito, não é? Então, quem é que é o seu professor espiritual neste momento? Quem é que está te lançando o desafio da sua vida? Quem está aplicando a prova nesse momento? Em geral, é uma pessoa próxima. É alguém que está cumprindo o papel kármico do seu professor espiritual. Pode ser companheiro ou companheira que você tenha, pode ser filho ou filha, pode ser o patrão ali da sua empresa, o seu superior na empresa que você trabalha. Pode ser um vizinho, pode ser qualquer pessoa próxima e que é para você o aplicador da prova, aquele que vai te ensinar. Eu digo hoje que esse namorado que eu tive foi o melhor professor espiritual possível. Porque ele me aplicou a prova da aceitação, da paciência, da generosidade, do amor incondicional e várias outras provas que eu tive que superar esse desafio e ver quanto tudo aquilo que eu sabia de espiritualidade na teoria, de fato, poderia estar presente na minha vida. Pensa aí um pouquinho. Quem é o seu professor espiritual? Quem é que está aí do seu lado? E a essa pessoa, ao invés de olhar com os olhos do aluno que olha, aquele professor aplicando a prova e fica bravo com ele, fica com raiva, olhe com olhos de gratidão, porque essa pessoa está cumprindo um papel muito importante na sua vida e na sua trajetória de expansão da consciência. Se você está curtindo aqui os nossos vídeos, eu estou começando hoje com uma pequena série de vídeos sobre espiritualidade na prática. Assine o nosso canal, acione o sininho de notificação e curta o nosso vídeo. Não esqueça de deixar aqui o seu comentário e se você quiser, visite também o website www.spiritcoaching.com.br Um beijo e até o próximo!